Bom, vamos lá agora falar dos casos de Covid, que o STF não acontece no país do STF, que ele só sabe censurar opiniões, discursos, opiniões de partidos e tudo mais, né? Dá medo, acho que ele não consegue dormir à noite, né? Ele no caso. Foram registrados 4.178 casos da doença neste ano, destes 1.672 ocorreram na capital fluminense. É isso mesmo, inclusive tem companheiros do partido aí com dengue, né? Seriamente comprometidos da redação do DCO aí, sem escrever. Um beijo para o Henriquinho, nosso querido AJR, que a nossa juventude escreve muito bem na AJR do DCO. Os casos de dengue no estado de janeiro cresceram 177% comparado ao mesmo mês do ano passado, né? Em relação a 2020, o aumento foi de 20,5%. São dados da Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro. Foram registrados 4.168 casos da doença neste ano, destes 1.672 são no Rio de Janeiro. A capital fluminense concentra o maior número de notificações e as regiões norte e noroeste do estado apresentam a maior taxa de transmissão. Que isso é onde prolifera com mais facilidade, né? É isso, gente. O descaso da saúde, ainda querem privatizar o SUS, né? Para ajudar aí nesse caldo. O pessoal vai pegar a dengue e não vai ter nem onde tratar, né? É um absurdo. Só um minutinho, produção. Para não tosse aqui, não. Microfone. Vamos lá, gente. E é isso. A dengue tipo 2, sorotipo, dengue 2, é predominante no estado, sendo registrada em 31 dos 92 municípios, o que equivale a 33,7% do seu território. Uma parte importante da população ainda não teve contato com esse sorotipo e, portanto, pode se contaminar. Existem quatro tipos de dengue e as pessoas podem pegar as quatro, alertou o secretário. A secretaria reforçou a importância da população tomar cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti, que são aqueles cuidados de água parada, né? De limpar, desvaziar os pratinhos das plantas e tal. Ou seja, tudo recai em cima da população, né? É sazonal, é previsível, mas a saúde pública deixa acontecer. E aí, eles passam lá os agentes de saúde e tal, falando tudo aquilo que a dona de casa já faz. A dona de casa faz com os cuidados sempre, entendeu? E não conseguem fazer o gerenciamento perfeito aí do... da pandemia, né? Bom, nós temos agora muitos... Hoje o PCO... É aí que tá, né? O pessoal fala que o PCO é um partido pequeno, que o PCO não... Muitos canais, né? Inclusive, burgueses aí, hegemônicos, não conseguiram conter aí a notícia e tiveram que dar a notícia. Milhões de pessoas agora... Sabem quem é o PCO? Quem é o partido da causa operária? O que ele tem? Quais são as ideias, né? Estão acessando as nossas redes, estão acessando todos os nossos canais, antes de serem bloqueados, né? Que essa é a ameaça do STF. Então, um agradecimento também a todos os canais parceiros aí do PCO, nacionalistas que estão apoiando a nossa luta contra a censura do STF. Um órgão aí público que tem que ser dissuadido e tem que ser eliminado. Eles não são eleitos pelo povo, eles não representam o povo e estão aí aplicando na caneta, tirando o direito essencial. Depois do direito à vida, é o direito da liberdade de expressão. Está na Constituição Federal isso. É melhor o juiz ler a Constituição de vez em quando, para ele não esquecer. Vamos lá!